Música O workshop aqui da Ilha de Deus foi muito interessante porque o pessoal pode trabalhar de forma integrada, sem competição para resolver problemas que são extremamente pertinentes não só para a ilha mas também para toda a cidade Aqui é um porto que é o porto digital, seria tecnologia, tecnologia pura mas eles conseguiram transformar essa tecnologia a favor da sociedade Música Eu aprendi a construir coisas que eu nunca tinha visto antes, para um futuro agora eu sei, mas a minha história que eu quero seguir Eu percebi isso, que aqui não só é além da ilha, sim além do mundo e além do que a gente pode fazer quando estamos com oportunidade nas nossas Música Música